E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um novo vídeo aí pra vocês Essa vez é um vídeo um pouquinho diferente aí Eu sempre vejo o pessoal postando no Facebook, postando em vários lugares aí Que consegue pegar umas moedas bem interessantes aí de troco Eu até já aconselhei o pessoal também aí Principalmente o pessoal não facilitar o troco aí Justamente pra tentar pegar alguma moeda interessante Claro, depois se não é útil as moedas, vai lá no mercado e troca No mercado também precisa de moedas Mas enfim Olha o que eu consigo pegar Principalmente as moedas de 5 centavos Hoje então fui em dois estabelecimentos E olha o que eu consegui pegar E aqui estão elas Olha o que eu consigo pegar, gente Uma delas foi na farmácia Aí eu saí e fui no supermercado E olha, consegui pegar a outra no supermercado também Essa aqui, não dá nem pra gente saber Que ano de fabricação é o que aconteceu com ela Parece que levou dois tiros Atrás até que tá um pouco melhor Essa daqui tá horrível também Não sei o que aconteceu, grudou na testa dele ali Tem um cara de moeda de 10 centavos já Moeda de 5 centavos, então ano de 2 mil Interessante essas moedas aí É que o material delas é cobre sobre o aço Só que, meu Deus do céu Esse cobre deles aí Isso deteriora muito rápido É horrível Principalmente uma de 5 centavos aí A gente acaba pegando muita porcaria Olha aqui, essa aqui, ó Que tava aqui do lado Olha a diferença E essa aqui, logo, logo Mais um ano, porém, isso Já vai estar horrível também Moeda de 5 centavos em 2017 Por isso que moeda MBC, flor de cunha Acabam valendo um pouco mais Devido a esse material É muito ruim, pessoal Não sei se vocês compram o sachê ou não Mas quem costuma comprar sachê Sabe do que eu estou falando aqui O material das moedas brasileiras aí É praticamente um lixo Principalmente 5 centavos Que acaba sempre acontecendo isso, pessoal Então, por hoje, é só Um grande abraço E até a próxima